Olá amigos, eu sou Peter Carstens e estarei ao vivo com vocês a sexta-feira, 6 de outubro e vou a falar de saúde. É certo que não podemos usar óleo nas comidas, onde vem a proteína, estou em uma dieta de vegetais e é certo que é um pecado estar doente. E se vocês têm outras perguntas, também vamos tratar de responder. Estarei nos canais do Terceiro Anjo e a sexta-feira, 6 de outubro, às 20h. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.